Ah, ainda bem que você esperou um pouquinho, hein, Dog? Tá bem mais bonito em 1080p. Fala, galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com Half-Life 2 aqui no canal. Dessa vez em Full HD, né? Olha só que beleza, tudo rodando bonitinho. O jogo está rodando a muitos FPS, né? Mas eu acho que o ideal é a gente gravar 1080 por 30... Eita, pega... Cuidado, Dog, não! Dog, não! Ai, não! Ixi! Não, peraí, pelo menos eu estou vendo que... Eita, Dog? Não, 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 não! O que você está fazendo? Não! Meu Deus do céu, cuidado! Segura! Desculpa, Dog, eu não pude fazer nada por você, mas eu agradeço... E caramba, a cidade está andando! Caramba, ela vai acabar pegando eu aqui, peraí! Dá para a gente vir por aqui, muito bem! Provavelmente esse prédio vai abaixo daqui a pouco, hein? É, só tem uma música bem esquisita por aí. Ah, que beleza! Eu acho que não dá para a gente ir por aqui, né? Ou dá? Não! Talvez tenha alguma coisa naquela TV. Parece que é por aqui, ok! Vamos sem bater a cabeça, que a gente consegue! Ok, olha só uma bela vizinhança... Opa, cuidado! Oh, parece uma nova navinha! Ué, tem gente atirando neles? Quem está atirando neles? Olha lá, é um carinha! Vamos ajudar ele, peraí! Rápido! Mais um! Acaba com ela! Droga! Eu estou muito cego, hein, gente! Eita! Ok! E aí, carinha? Ah, uma mulher, desculpa! Ah, Gordon Freeman, já estava na hora! Equipe seguindo? Eles vão me seguir agora? Que legal! Ah, ok! Então, vamos embora, né? Temos alguém aí no nosso grupo agora! Os Gordon Freemanistas! Versão brasileira! Com certeza, né? Tinha que ter esse nome! Muito bem! Olha o pessoal... Instalando um monitor novo? Ou desinstalando um monitor novo, né? Aí, beleza! Muito bem! Destruição de propriedade alheia! É isso aí! Fala aí, galera! Dr. Freeman, nós estamos indo com você! Pelo menos com o Dr. Freeman a gente consegue fazer alguma coisa! Ele falou... Eu ganhei uma conquista escrita... Sigam o Freeman! Tudo bem, então! Mandar minha equipe em um local! Vão lá, então! Olha, eles vão mesmo! Que legal! Tecla C! Muito bem, gente! Para onde que a gente vai? Eu estou mandando vocês irem, mas eu não sei para onde! Parece que tem alguns locais aqui para a gente dar uma olhada! Eles estão me seguindo agora! Ali está fechado, né? Que droga! Ué, gente! Ah, olha só! Uma portinha se abriu aqui! Ah! Acaba com eles! Na cabeça! Muito bem! Eu tenho só que me acostumar um pouquinho melhor com essas armas aqui... Porque está um pouquinho difícil! Parece que dá para a gente ouvir algumas coisinhas acontecendo por aí! Opa! E aí, carinha? Cuidado com os hoppers! Estão em todos os lugares! Cuidado com os hoppers! Eles estão em todos os lugares! Eita! O louco! É uma mina que pula? Pera aí! Eu estou ouvindo! Deve ter alguma por aqui! Nossa! Eles estão lançando algumas coisas por aí também! Dá para ouvir muita coisa! Vamos jogar essa plaquinha para lá! Olha aí! Plaquinha! Muito bem! Olha! Acertei! Ah! Olha só onde ele estava! Vem aqui então, Sr. Hopper! Oh! Meu Deus do céu! Tem muitos! Calma aí, gente! Fica aí! Fica aí! Eu tenho meu cantinho e vou ficar perto dele! Ok! Vamos retirar esses... Ok! Não gaste os hoppers, Dr. Freeman! A gente pode usar eles contra os combine! Você pode colocar esses hoppers sem os soltarem! Você pode plantá-los em onde você quiser! Ok! Se você conseguir colocar eles para cima de novo sem explodí-los... Não! Não! Esse aqui não! Pega ele de novo! Aí! Espera aí! Espera aí, gente! Eu vou colocar para lá! Tudo bem! Está mais ou menos indo para lá! Olha lá! Agora ele fica ativo! Que legal! É... É isso aí! Vai lá, Hopper! Que maneirinho! Peri! Muito bem! Eu já curti já! Pelo menos os que não querem me matar, né? Então... Vamos remover todos eles! Vamos recolocá-los! E... Plink! Ok! Dr. Freeman! Red Krabs! Onde? Meu Deus! Cuidado! Não! Pera, gente! Não! Cuidado com os movimentos! A gente está colocando alguns Hoppers aqui, hein? Coloca lá! Pega esse! Ok! Então se eu só atirar eles, eles vão acabar explodindo, né? Mas se eu deixar eles no chão... É... Assim... É... Tique! Ok! Pegaram um onde? Ó, gente! Vocês estão muito rápido! Eu nem estou acompanhando! Cuidado! Cuidado com o Hopper! Cuidado! Se vier algum mexinho... Cuidado, mulherzinha! Meu Deus do céu! O que você está fazendo aí? Você vai... Usar o Hopper aqui! É... Cuidado! É isso! Muito bem! Nossa! Agora vai ter um monte desses trequinhos, então? Muito bem! Mas eu já entendi como é que funciona... Caramba! Que trabuco de arma, hein? Cuidado! Nossa! Pensei que ele ia explodir! Ele está tentando se localizar! Ok! Ah! A gente deu a volta! Que legal! Muito bem! Tinha alguma coisa aqui? Parece que estava meio... Ah! Ah! Tinha um portão só! Vamos voltar, gente! Eita! Ah! E é aquele... Deve ser aqueles bichos gigantes, né? Muito bem! Vamos buscar os itens que a gente tem aqui! Ah! Cala a boca! Esse aqui é o Dr. Brin! Aquele sem vergonha lá! Ah! Muito bem, gente! Vamos junto comigo! Eu acho que vai dar tudo certo! Muito bem! Eu estou tentando configurar o game aqui de uma forma que fique bem melhor para a gente jogar! Só que ele está tão rápido, o PC, agora! Oh! Cuidado! Meu Deus do céu! Cuidado, gente! Chegou até um pneu pegando fogo aqui, gente! Cuidado! Ah! Vou ter que acertar isso nele! Toma, seu trouxa! Não, não! Ele vai matar o carinha! Ai! Droga! Matou! Vamos, gente! A gente vai ter que ir no meio da guerra agora! Cuidado! Oh! Tem gente lá em cima! Acaba com ele! Você não é páreo para o Gordon Freeman! Nem você também! Pequenininho! Ah! Olha lá! Estão trazendo mais hopper! Acho que é isso, né? Está esse hopper aqui que eu vou atacar em você de novo! Vem aqui! Hahaha! Toma isso! Ah! Eles soltaram! Hahaha! Oh! Meu Deus! Caramba! Ok! Ai! Cuidado! Eles estão pulando em cima da gente! Cuidado, gente! Com os hoppers! Estão malucão aqui! É isso! Cuidado! Tem hopper aqui ainda! Isso! Vamos colocar aqui! Mais um hopper ali, eu acho! Hahaha! Turi! Caraca! Muito maneiro essa arminha, hein? Cuidado com os hoppers! Estão em todos os lugares! Eu sei! A gente vai utilizar alguns deles também, né? Vem você aqui! Por enquanto... Opa! Pega aí! Muito obrigado por segurar meu hopper! Nos vemos na próxima! Beleza! Oh! Cuidado! Pera! Pera! Não! Droga! Maldito! Você não deixou eu pegar meu hopper! Ah! Eu tenho que recarregar! Ela falou! Caraca! O mesinha está até ajudando, mano! Vamos colocar os hoppers ali, gente! Cuidado com esse! Pera aí que eu vou... Estou reposicionando os hoppers! Tem mais alguns aqui! Hehehe! Vou colocar um hopper aqui! Provavelmente vai vir alguém por lá! Vamos lá, gente! Chegou a hora do episódio dos hoppers! Versão brasileira! Opa! Tem um Lambda Lambda ali, ó! A gente nem viu! Vamos lá! Ok! Deixa lá! Vamos pra lá, gente! Fica longe desses hoppers! Que daqui a pouco vai vir alguém idiota pra bater neles! Ah! Ok! Olha só! Que bom! Muito bem! Isso aqui pode ficar pra lá! Olha só que beleza, hein! Vamos buscar algumas coisinhas! Localizador Lambda em 30 barra 45! Muito bem! Ah! Ok! Isso aqui tá bem legal aqui! Vamos ver se tinha alguma coisa aqui por dentro! Olha só! Mas... Caraca! O que é que tá atirando em mim? Cuidado! Ai, nossa! Ainda bem que vocês mataram, gente! Eu tava meio... Nada a ver aqui! Ué! Meu Deus! O que você... Ah! Ele entrou lá dentro! Pensei que ele tinha atravessado a parede! Hahaha! Ah! Vamos levar você pra longe! Muito bem! Você também! Ok! Cuidado, gente! Que isso aqui é perigoso! Ah! Você... Eu coloquei você aí! Opa! Você não! Ah! Quem você pensa que é! Vai pra lá, Hopper! Faça o seu trabalho! Aí! Cuidado, gente! Isso aí! Uhul! Já foi! Segura! Ó o scanner! 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 Acaba com ele! Pega! Pega! Vai escanear mais nada, não! Oi! Droga! Pera aí! Cuidado! Manda o barril nele! Manda outro barril nele! Agora acertei! Muito bom! Cuidado, gente! Que a gente tem que ficar sempre olhando aqui atrás Pra ver se não vai encontrar mais Hoppers também Os Hoppers estão favorecendo mais eles do que a gente O que é meio normal, né? Tá certo Mas ok! Já temos alguns aqui trabalhando pro nosso lado já Chega mirando na cabeça já Que é pra aprender Esses daqui estão dormintes, né? Então Ok! Gente, cadê? Vocês estão falando que tem quatro seguindo a gente Só tem dois aqui Vou pedir pra vocês virem pra cá Cadê o resto? É... Eu acho que vocês valem por dois Ah, que legal! Muito bem! Vocês são muito trabalhadores Continuamos a invasão de Gordon Freemans Pera aí! Tem como ir aqui? Olha, tem como, hein? Tem como sair por ali também Então deve ter alguma coisa aqui em cima Quem sabe um lambda-lambda? Hum? Ou... Não? Sangue? Sangue é um bom sinal, né? Eu acho Ahn... Banheira escura? Ahn... Moscas... Eu já não acho que é um bom sinal, não Ai... Meu Deus! Não, não! Cuidado! Cuidado, gente! Cuidado! Ui! Toma! Ah! 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 Você perdeu suas pernas Muito bem! Agora que está beleza Acho que nós podemos continuar, gente É... Esse aqui estava aqui, né? Tem mais coisa aqui? É... Parece que o pessoal estava passando muito tempo aqui, né? Olha só, temos uma Magno Ok, vamos ficar com ela por enquanto Porque eu acho que vai ser mais... Ahn... Precário o negócio aqui, né? Esse banheiro está muito sujo Faz muito tempo E... Olha só, morreu de tanta... Esse TV, meu Deus O que é isso? Que susto, mano! Para que fazer isso? Ah, cala o boca! Brin, você não sabe de nada, cara! Você nem sabe o que você está falando Você está falando em inglês Ninguém entende em inglês aqui Ah, muito bem Só temos uma melancia, gente O alarme é falso Vamos continuar Ok Ah, opa Eu só tenho um seguindo O que aconteceu com o nosso colega, hein? Vamos descer a escada E descobrir Talvez ele tenha apenas se perdido do grupo Ha! Esse mero colega É muito engraçado Opa! Cuidado, gente Nossa! Será que vai servir o nosso hopper aqui? Lá no... Bichão? Nossa, ele está muito longe Ok Vamos buscar esse hopper aqui E mandar para algum lugar Talvez ali Uhul! Explodi os vidros, ó Me cubra enquanto eu... Ahn... Recarrego Tudo bem Você está recarregando Essa arma não faz nada Você sabia? Ela não faz nada com aquele negócio lá Olha a sua cara Olha a sua cara Você... É ameaça ainda É isso? Não adianta nada recarregar Fica ameaçando ainda O bichão de 300 metros De altura com uma pistolinha Ah, oi Parece que alguém estava tomando Algum banho de sol aqui, hein? Embaixo da ponte Tá bom, carinha Você falou um monte de coisa Eu nem estava prestando atenção Desculpa aí Vamos embora Porque Gordon Freeman está no caso Ok Oh, gente Vocês estão machucados aqui O que foi? Gente Maisinha Tá bom Ele está gemendo de dores Que pena Temos um caso de muitas caixas Opa Red crab Onde? Aqui? Ah, que safado Escondido ali Espera aí Espera aí que eu vou pegar você Não adianta pular não Olha, não pula não Não pula não Que eu vou pegar você Aê, já era Parece que temos um caso sério De caixas aqui Muitas caixas empilhadas São os acumuladores Vamos lá, gente Subindo para o segundo andar Enquanto ela vai cuidando Do nosso coleguinha aí Tem mais alguém aqui? Ah, parece que temos a porta ali na frente Mas tem como sair por aqui? Ah, droga Trancado Vamos continuar então Para o segundo andar Onde a gente encontrará Mais amiguinhos Que estão muito felizes E nos ver Muito bonitinhos Opa Combine Cuidado Caramba Acho que eles não viram a gente Espera aí, gente Vai abaixadinha Vai de boa Opa, caixotes Eu não vou resistir Uhul Caxotes Ui Opa Eles acordaram Meu Deus Segura Tem outro aqui Nossa, cuidado Guarda um frame on it Guarda um frame on it Toma bomba Uhul, trouxa Ok, parece que Ah, não Pensei que tinham eliminado Toma essa daqui Pensei que eu tinha eliminado A nossa ameaça Que susto, mano Vocês tem que avisar Que vocês estão atrás de mim Ok, alguém estava mexendo Com uma truquesa ali Talvez Cortando as zulejas Para refazer nessa parte Muito bem Vamos continuar Temos uma sala de comando aqui Pipu, pipu Você tem acesso Garantido A diversão E opa Beleza Acabamos com ele Uhul, cuidado Essa daqui eu conheço Ela só vai ser a nossa amiguinha Se nós a recolocarmos No chão Mas aqui eu acho que não vai funcionar A Ellie Eu acho que ela não cuida Dessas daqui Opa Bom, muito bem Temos uma aqui Tem alguém me atirando lá Cuidado Não pula Não pula Aí Vamos acabar com ele lá Isso aí Ok, temos um barril lá na frente Não vamos desperdiçá-lo Uhul Chega aí, gente Tem vida aqui A minha já está cheia Parece que é mais vocês Que ficam tomando tiros Ok, vamos tirar esse hopper Vamos jogar você Ali na frente Eu acho Ai, meu Deus Cuidado Não, não, não Estou indo tirar de cima Toma Ixi, agora começou a batalha Gente, cuidado Uhul Gordon Freeman nele Gordon Gordon Freeman Eu pego justo A pistolinha, mano Mas eu sou bom de pistola Vamos lá Ninguém gosta da minha pistola Toma isso É cada tiro É uma morte Gordon Pistola Freeman Olha só, meu Deus do céu Ele tem muitíssima habilidade O cara é realmente fera Vamos lá Recarregando a pistolinha Toma na cabeça Cada tiro é um É uma campainha Do sinal da morte Muito bem Opa Não acabou Então vamos Se não temam Pois o Gordon Freeman Da pistola automágica Consegue Um tiro Uma morte Olha só que belezinha Caramba Que monte de gente Vindo Espera aí Vamos lá Mais um E mais um E mais um Gente, vocês tem que me dar vida Estou morrendo aqui Gordon Freeman Continua a musiquinha Está legal? É isso aí Beleza galera Vocês poderiam ter um pouquinho De munição Dessa pistola Porque ela é muito Maneira Cuidado Vamos continuar na pistola Toca a granada Neles Vamos lá Não chegou nem na frente A granada Está vendo? Eu sou melhor Na pistolinha mesmo Não tem como Vamos entrar aqui gente Rápido Aí Uh Mais tiro de pistola Muito bem Vamos pegar essa daqui agora Ok Sai daí Vidro Pronto Agora sim Vamos lá Vamos lá Você não vai pegar ou não? Não O hopper Cuidado Ainda bem que ele não pulou Senão a gente já era Vamos tirar esse hopper aqui Ok E Opa Que droga Toma Ok Temos só mais um hopper aqui na frente E eu realmente sou melhor com a pistola Do que com Uma metralhadora Ok Alguém pode abrir esse portão aqui? Deixa eu dar um Toc Toc Gente Abre aqui Eu esqueci a senha Muito bem Toma seu trouxa A senha é essa A senha toma seu trouxa Vamos salvando por aqui Porque Eu acho que Eu posso vir por aqui Ou então Será que eu posso vir por aqui? É deve ter algum caminho aqui né Ficou aqui mostrando aquele Barril ali a toa Caramba Desculpa aí Parece que Eu me precipitei Tem gente aqui em cima? Nem sabia Ok Tudo bem Vai deixa pra lá Eu ia fazer isso Mas não vai adiantar Sai daí Se tivesse alguém ali Eu acho que teria morrido Vamos buscar esse hopper Ok O hopper parece que serve pra alguma coisa Aqui tá fechado Vamos continuando Nessa Pequena aventura Gordon Framesística Ok Não temos nada aqui Ah mais caixas Olha só Parece uma epidemia de caixas Por aqui Vamos descendo aqui gente Acho que eu posso abrir a porta aqui né Oi Caramba que susto Ai a porta Dá a volta aqui Pensei que o pessoal ia começar a aparecer Por ali Ah a gente passou por trás do portal né Haha Agora sim Não Ah não Tem mais gente Onde? Ah no topo No topo do prédio É só pra sua morte ser mais legal né Ah você fez isso só por causa disso né Ah toma banho Vai cara Já tô sacando suas ideias já Ok Vamos subindo a escadinha E eu acho que vai dar tudo certo Lá pra cima Vamos abrir o portão aqui Pra trazer espaço pra mais gente né Ah não É Eu deveria ter fechado eu acho Vamos ver Muito bem Alguns tirinhos só Aí ok Vamos subindo gente Siga-me Siga-me Ok vamos 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 Tá tudo certo Acho que aqui dá pra gente entrar Uh Estamos ganhando um Bastante espaço por aqui Opa Sem querer Opa Sem querer Vamos lá Pelo menos agora com o PC rapidão A gente consegue enxergar as coisas Muito mais rápido Eu acho Gente Vocês têm que seguir eu Tá bom Obrigado Pelo menos você falou pra eu recarregar Mas o pessoal fica seguindo à toa Não dá nem pra saber se tem que seguir ou não Vamos pra lá Nossa o que quer que eu diga E se eu falar pra você Fazer um trabalho melhor do que você está fazendo Tadinha Tá fazendo um bom trabalho Cuidado Acaba com a nossa torre Vem gente vamos continuar Parece que está tudo ok por aqui Nenhum sinal da CP Ou Civil Protection Ou Proteção Civil Ou Combine Perdidão Ok Caramba Carinha apareceu do lado Uh Dois por um É isso aí Vamos dar uma olhadinha Só uma caneca ali Alarme falso Nada de caixas por enquanto gente Parece que Ah vai tomar banho né Você é burro Ainda tomou Ele estava tomando café ainda Coitado Tadinho Não olhem gente Isso é o que um viciado em café faz Vamos entrar aqui na nossa portinha Tem ninguém ali atrás né Eu acho Vamos descendo Rápido 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 Pois temos que acabar com as caixas Aquele Combine Eu acho que ele está ajudando a gente Porque ele acabou com algumas caixas pra gente Muito bem Tem nada aqui Ok Uau Meu Deus Nossa Ai não Acabou 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 Eu não tenho nem outros tiros Extras Vamos gente Acabou com tudo Muito bem Muito bem Você poderia ficar longe da mira da minha arma mulherzinha Que isso foi muito burrice da sua parte Você está atrapalhando ainda Você não saiu ainda da frente Sim você está realmente atrapalhando agora Fica aí Vamos embora gente Agora do Freeman tem que terminar o seu trabalhinho Coisas muito importantes estão na nossa vista Eu acho Alguma coisa sim Falas heróicas de um herói desconhecido Espera aí Vamos Limpar ali a ameaça Olha aí O que é isso daqui Ai meu Deus do céu Era uma bomba Ninguém me avisou Vamos encher a nossa vida E salvar Muito bem Parece que está tudo Burra Você achou que eu não ia olhar em qualquer canto Você achou errado Cara torre Eu sou o Gordo Freeman E vou acabar com todas as caixas que eu ver Muito bem Ah Legal Parece que temos um caminho um pouco especial por aqui né Alguns pezinhos Algumas pessoinhas Ok Ai meu Deus do céu Caraca Ah ok Parece que o negócio está ficando mais interessante por aqui E é mais Eu acho que esse é todo o tempo que eu tenho para esse episódio Vamos dar uma olhadinha aqui para cima Ah Parece que temos uma bela área aqui Olha só que legal Ah Oh Localizador Lambda Pera aí Eu acho que nós podemos buscar essas caixas aqui Ou não Olha só Eu posso Hahaha Mais um localizador Lambda 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 Nerds 31 barra 45 Provavelmente eu devo ter perdido algum no começo do jogo né Mas Os que a gente achou até agora Foram 31 Eu acho Muito bem gente Parece que eu só tenho um seguindo da equipe Mas eu vou ter que terminar o nosso episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado desse super episódio rapidinho E Eu vejo vocês na próxima Deixa o seu gostei E o seu comentário aí embaixo E eu vejo vocês no próximo E-B-B-B-B-B Hahaha Cerdinho Falou galera Ah Valeu Não pera aí Falou galera Valeu Agora sim